Na África do Sul, um homem louco pela sua namorada resolveu surpreendê-la, resolveu pedi-la em casamento em um restaurante do KFC. Bem legal, né, pessoal? Porém, o que aconteceu depois não foi tão legal assim. Um jornalista que estava ali na hora resolveu tirar uma foto e depois postou em seu Twitter, ridicularizando o que tinha acabado de acontecer. A KFC respondeu e queria saber de tudo quanto é jeito quem era aquele casal tão apaixonado que tinha feito aquilo. A Coca-Cola disse ser uma marca que adora unir pessoas e por isso disponibilizou todo o refrigerante do casamento de graça. A Open View vai deixar a noite dos pombinhos muito melhor. Eles prometeram doar uma televisão e um decodificador. Sensacional, né, pessoal? A Audi também apareceu e a proposta também foi muito legal. Eles falaram que vão levar os pombinhos para passarem a lua de mel. Um grande canal de televisão resolveu inovar também. Disse que vai transmitir esse casamento para toda a África do Sul, porque todo mundo merece ver esse grande evento. A marca alemã Puma também não ficou para trás e resolveu dar cerca de R$ 2.800 em produtos para esse lindo casal. Para finalizar, a Emerald resolveu disponibilizar alianças do valor de mais de R$ 13.000. Bem legal a história, né, pessoal? Gostaram? Se inscrevam no canal, comentem aí embaixo e deixem para a gente mais sugestões de histórias que vocês gostariam de ver aqui. Obrigado e tchau, tchau.